Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração me escondia Seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Vim, que era amor Quando te achei em mim e me perdi em você Somos veste e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola, piupio sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você 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 Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho Sou eu assim, sem você Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Girato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Ainda não me acostumei A ficar sem teu calor Pra dividir meu cobertor Ainda não me desapeguei, amor Você me levou pro céu, depois voou Me diz o que fazer com todo esse amor Se ele é todo seu e eu não posso te dar Me diz qual é a graça de um jardim sem flor De um pássaro que não pode voar Ainda não me acostumei, amor Você me levou pro céu, depois voou Me diz o que fazer com todo esse amor Se ele é todo seu e eu não posso te dar Me diz qual é a graça de um jardim sem flor De um pássaro que não pode voar Ainda não me acostumei, amor Você me levou pro céu, depois voou Vou fazer de um papel um avião Pra te mandar essa canção de amor Avião de papel, avião de papel 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 Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh civilians Música Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a se inspirasse em seus traços Então qualquer esforço viraria um quadro, Mona Lisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e o branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Pa-pa-pa-pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Dez e dez, tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu já errei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você Só de você Só de você Olha só como as coisas são No meu coração você tinha um aperto Agora tem uma mansão Olha só, viu? Como as coisas são No meu coração você tinha um aperto Agora tem uma mansão Dez e dez, tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai, ai, se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone sem querer Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você Só de você Só de você Só de você Olha só Como as coisas são No meu coração você tinha um aperto Agora tem uma mansão Olha só, viu? Como as coisas são No meu coração você tinha um aperto Agora tem uma mansão Uh, 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 uh No meu coração você tinha um apé Agora tenho uma amassão Tô sentindo frio? Ei! Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me foi na geladeira Poxa, você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem Se você tá bem, tem cem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem O orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando tão fora, cê perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Tiveiro quente, a ceia coladinho Aí sim, dá água na boca Poxa, moletom e touca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Temperatura subiu Era pra você salvar, mas você subiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora Que eu sinto abandono E fico carente, tipo um dog sem dono Tiveiro quente, a ceia coladinho Aí sim, dá água na boca Poxa, moletom e touca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você subiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu gelo Parou, parou, congelou Tudo parou, parou Por você eu ter te de amor Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Você é assim, tem sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Seu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar E a gente não se cansa Seus olhos me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sinto e nunca me sinto só Quando eu não te vejo E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente não se cansa Se cansa Você que é só Vem cá Na nossa velha infância Teus olhos me aclaram Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sigo só Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo, que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Oh tranquilo, que seja assim, amém Seu brilho é o meu abrigo Seu brilho é o meu abrigo Seu brilho é o meu abrigo O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Luan Murillo Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me der a ti você me pôs na geladeira Poxa, você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, do seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada é bem Se você tá bem, tem cem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem Orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, você perde seu sono E fica carente, tipo doc sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho E aí sim, dá água na boca Feche o moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, do seu lado? Não me deixa lá fora Eu sinto abandono E fico carente, tipo doc sem dono Estiver quentinho, você e eu coladinho E aí sim, dá água na boca Veste o moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Ah, temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, do seu lado? Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, do seu lado? Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Por você eu dei a ti de amor Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir a porta da sua casa Lhe deram um beijo e parti Foi eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce Free little birds, side of my window And they told me I don't need to worry Summer came like cinnamon, so sweet Little girls are better to show the concrete Maybe sometimes we've got it wrong We've got it wrong, but it's alright The more things seem to change The more the stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go on and let your head down So far, I'm faded jeans I hope you get your dreams Just go on and let your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow There's more that I can take Pity for pity's sake Something that keep me awake I thought that I was stronger I thought that I was stronger When are you gonna realize That you don't even have to try any longer Do what you want to Girl, put your records on Tell me your favorite song You go on and let your head down So far, I'm faded jeans I hope you get your dreams Just go on and let your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow 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 E se quiser recordar Daquele nosso amor Quando eu ia viajar Você caía no choro E eu chorando pela estrada O que que eu posso fazer? Trabalhar a minha sina Eu gosto mesmo é doce 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 Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei, ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em riscos E nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer Amor, que eu errei com você E eu só assim pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer, amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Vou ligar o som E apaga a luz Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for E quando eu perguntei, ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Eu era mesmo triste Eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões E pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer Amor Eu venho com você E só assim pude entender E o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo E o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Ainda lembro, ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Faz saúde, vigor, sucesso e decreto esperança Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Falta com o amor Quando não souber O que pedir Peça a felicidade Quando não souber O que não há Doe sua metade E depois vai sentir E depois vai sentir a energia E satisfação de renascer um novo dia Agora geral Agora geral Na primeira de casa Já sim Já Oh 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 Felicidade Um, dois, três, quatro Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, mesmo a conhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você A gente dança A gente dança A gente não se cansa De ser criança Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você Amém. 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 Vem, oh meu bem, não chore não. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Let's stay in one minute. I never thought your love would be all, Making one as oddly was she. Isn't she lovely, made from love? Isn't she pretty, truly the angels bear? Boy, I'm so happy, yeah We have been heaven blessed I can't believe what God has done Thought it was He's giving life to one Isn't she lovely, made from love? All that I could have not been done Without you, conceived the one Isn't she lovely, made from love? 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 Tchau, tchau Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança E a gente brincar Na nossa bela infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança E a gente brincar Na nossa bela infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim 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 A CIDADE NO BRASIL Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir em você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat É o beat e você é hit Obrigado gente Beijo, 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 beijo Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu beat você Eu beat você Eu beat você É hit É o nosso beat 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 Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro, monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a epia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Como você tudo fica tão leve E que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem dor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando a epia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Na, 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 papapapara, papapapaba Na, na, na Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Um doce balanço, a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, it's one She passes, go high Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, 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 ah ah Ah, por que estou tão sozinho? Ah, 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 ah Por que tudo é tão triste? Ah, 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 beinza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Propeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, e sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro, metade por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Over time I've been building my castle of love Just for you Though you never knew you were my reason I've gone much too far For you now to say That I got you drove my castle away All the dreams I have picked out Out of perfect control Though you never knew you were the feeling I've been dreaming The same man has come from too far away For you to say come back some other day And though you don't believe that they do They do come true For I did my dreams come true when I look at you And maybe too if you would believe You too might be Overjoyed Overloved Over me And though they are the improbable But do they know Foreign romance But your love needs is a chance And maybe with a chance you will find You too might Overjoyed Overloved Overloved Over me Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Tava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão E esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar me dar seu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz algo em mim Meu oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Se for o você Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Não creio Não creio Tem nenhuma ilusão Ninguém creio Tinha sido maltratado Foda Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 Nananá, 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 nananá É, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nananá, 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 nananá É, 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 é yang naa Eu estou here Som professor Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e remanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa é bom demais Olhar pro céu Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Eu quero viver em seus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ele que conheçou Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ele que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Pra te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enveita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias Quando você para pra escutar A minha vida Quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tem o seu pra acompanhar Minhas histórias Quando você para pra escutar A minha vida Quando tem alguém pra chamar De vida 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 Vida boa, bris e paz, nossas brincadeiras ao entardecer Ir a toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e remano já Pedi um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer Ir a toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Mais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Daí bem menos que um coração partido Era uma vez É que a gente quer crescer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Eu era apenas eu, nada de mais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era melhor quando eu te achei em mim E me perdi em você Somos veste e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Oh 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 No telefone sem querer Vou te acompanhar Cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem No seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você Só de você Só de você Olha só Viu como as coisas são No meu coração Você tinha uma fé Agora tem uma mansão Olha só Viu como as coisas são No meu coração Você tinha uma fé Agora tem uma mansão Vou te acompanhar Cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem No seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você Só de você Só de você Olha só Viu como as coisas são No meu coração Você tinha uma fé Agora tem uma mansão Agora tem uma mansão Olha só Viu como as coisas são No meu coração No meu coração Você tinha uma fé Agora tem uma mansão Se eu acordasse todo dia com seu bom dia De tanto café De tanto café na cama A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado O conceito E assim tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom Que bom que você chegou Pra somar Eu ouvi dizer Existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Que quando arrepia já era Você já teve, hoje não tem mais Ela é o barco mais bolado que aportou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Gabi Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quer um desrasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do Caetano com flor do Racionais Hoje pode até escrever Porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, sons de cantores E ela ama ouvir Se deve a hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de ir Não vou Vendi Fiquei envolvido O Eric é evitado, eu não me envolver Ela é inacreditável, você tinha que ver Se liga, essas pretinhas, toda inteira E que tadinha, meio modernizinha Na pegada francesa Tem a simplicidade que é difícil se ver E a sagacidade que é difícil se ter É de bola baixinha, gostar de calo carinho Quando vai tomar um milho pra brindar de seu alugue A gente se combina, a gente tem tudo a ver Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer A vida é conhecido, através do conhecido Ela é prima de um amigo que eu também não ouvi Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, sons de cantores E ela ama ouvir Se deve a hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de ir Não vou Fiquei envolvida Não vou Não, não, não Não vou Fiquei envolvida E ela quer, quer, quer E ela quer, quer Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto E gênero de vestido assustado Afasta-me do ego imposto Ouvinte claro, brilho no rosto Abandonada por falta de gosto E agora se não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo A linda rosa E are, e are, away, 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 away. AudioJungle 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 AudioJung A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL